E em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, a chegada do período chuvoso deixa os moradores e a defesa civil em alerta. As fortes chuvas que atingiram a região causaram prejuízos e a quarta-feira foi de limpeza nas casas. As autoridades realizaram vistorias em imóveis considerados de risco. Moradores desta casa, no bairro industrial em Santana do Paraíso, amanheceram o dia assim, limpando toda a lama que desceu do barranco que fica nos fundos da residência. O barro entrou em todos os cômodos da casa e entupiu a rede pluvial. Os moradores estão preocupados, já que a previsão de chuva continua. Todo ano aqui, essa chuva, ela prejudica nós, né? Entra ano e sai ano. E essa chuva, quando chove na rua, na Paticina Cabeceira, na rua Argentina ali, então todo ano ela desce para a nossa rua. Então todo ano é a mesma luta. Na parte de cima do imóvel, um poste corre risco de cair. Com as fortes chuvas, os moradores alegam ficarem seguros. Durante a noite, é praticamente impossível ficar tranquilos. São riscos que a gente vive o dia a dia nosso. Nós nem dormimos de noite, porque nós temos que estar vigiando todos os vizinhos olhando um ao outro, como é que está a situação. Eu mesmo, minha casa ali, praticamente de noite, eu não dormo, porque a gente fica preocupado. São até, com essa chuvinha perigosa, certo? E pelo visto, quem está ouvindo aqui, vai ser mais um ano da mesma situação. Este outro morador explica que o problema está na parte alta da localidade. Em época de chuva, a enxurrada desce, invade as casas e coloca em risco a segurança dos moradores. À noite, a gente não dá para dormir direito. É complicado a gente, né? A gente fica preocupado pelo fato de estar dormindo à noite, estar chovendo e vir desbarrancar, entendeu? Nos fundos da casa da gente aí, entendeu? Então, eles deviam desviar essa enxurrada para não vir desbarrancar e fora o final da rua que a enxurrada está passando lá, cada dia que passa, aumentando a cratera do buraco lá. A Defesa Civil de Santana do Paraíso realizou um mapeamento das áreas consideradas de risco do município. São locais em beira de encostas e ribeirinhas que recebem vistorias diárias das equipes. A gente trabalha constantemente, vistoriando essas áreas de risco, que é beira de encosta e também o local que a pessoa faz desaterro, isso dá um transtorno muito grande para o município, que desce lama, bastante lama e barra para as vias, acaba entupindo as redes também. Então, a gente passa, né? Vistoriano e orientando também a população. O monitoramento apontou pelo menos 48 áreas de risco em Santana do Paraíso. Um deles fica aqui no bairro Industrial. Aquele talude, no início deste ano, sofreu a movimentação do solo e por pouco não cedeu. À época, 51 famílias foram orientadas a deixarem as suas casas. Porém, algumas delas ainda permanecem no local. Com receio de ter os bens furtados e a casa invadida, este aposentado disse que preferiu não sair da casa. Ele conta que durante o dia fica em casa para cuidar dos animais e da propriedade. Mas que à noite, ele e o filho de 14 anos dormem em outro local oferecido por um vizinho. Eu estou aqui mais ou menos de alerta, aqui sempre. Às vezes eu faço minha comida aqui, depois eu saio lá para cima, lá estou mexendo com outras coisas para lá. Aí quando é de tarde, eu venho de tarde das criações e aí eu vou para a casa da vizinha. E a Prefeitura de Santana do Paraíso informou que está ciente dos transtornos vividos pelos moradores do bairro Industrial e que já estuda formas de resolver os problemas. Ainda segundo a nota enviada pela assessoria de imprensa, a situação exige uma obra mais complexa, em virtude do terreno ser arenoso. Ainda de acordo com o poder público, na última sexta-feira, uma equipe da Secretaria de Obras foi enviada ao local para realizar um trabalho paliativo a fim de conter a água.